Seguinte, hoje eu vou pegar uma tática que eu odeio jogar, essa aqui ó, ela é uma, tipo um diamante, vocês estão vendo, mas na verdade tem essa daqui ó, essa que eu vou jogar mesmo, 3, 4, 3 em linha. Por que que eu não gosto? Porque eu não sou muito bom na defesa e essa tática é extremamente ofensiva, tem que se garantir muito na defesa pra pegar ela, mas, vamos ver. Como o draft tá num bom momento e é uma tática que tem muito jogador ofensivo, eu acho que a gente pode ter excelentes jogadores, então já começamos com o Garrinche. E vamos lá, né, é na defesa, mano, a gente vê o que acontece, ó, já tem o Garrinche e agora já temos o Rush aqui, Icon Aniversário, também tem o Forlan e o Smolarek, excelentes jogadores, além do Crown Shukane, vamos pegar o Rush, né, vamos ver o que dá aí de Icon. Ponto esquerda, hum, Darwin Nunes, Darwin Nunes, vem pra cá esse trio aqui inusitado em Garrinche, Rush e Darwin Nunes, vocês estão vendo, o ataque já começou poderoso. E aí o meio campo central tem o Belleran, boa cartinha. Gente, não esquece de deixar o like, é muito importante dar o likezinho, vocês sabem como funciona o YouTube, pra ele recomendar mais o canal tem que deixar like e também se inscreva aí pra dar aquela força. Peguei esse cara aqui, mas depois a gente vai tirar ele dali, meio campo direito. É, aqui agora começou a dar aquela caidinha, baile só pra dar uma correria se precisar. E na esquerda vem o Martinelli, vem, vem Martinelli, vem. Isso, nossa Dunia, eu adoro quando você me escuta. Finalmente a gente vai usar o Martinelli na posição dele, tá, e ninguém vai tirar ele da vaga dele. Martinelli, é você e você. E agora a gente precisa de zagueiros brutos. Zagueiros pra fazer a diferença, eu vou começar já com o King. Tinha um Colibali, mas o Colibali sempre aparece aquele Tote lá, tipo um Tote, mas não é Tote. Rapaz, eu preciso de zagueiro bruto, senão eu tô lascado, né. Eu preciso de zagueiro aqui pra fazer a diferença. Isso, isso, Garvadiol, ó o Marquinhos, aniversário. E tem também o Rubem Dias, mas o Rubem Dias é mais apelão que o Marquinhos, por incrível que pareça, né. Perde na condução, mas ganha ali no ritmo, na defesa e no físico, é um monstro. E já no gol, temos... Beleza. Goleiro a gente vai tentar dar um jeito aqui. A gente precisa mudar bastante de cartinha, o ataque tá bom, mas a gente tem que ter um zagueiro ainda bruto. Um meio campo central melhor e um meio campo direito e um goleiro. São quatro cartas pra gente mudar. E já se ferramos no gol. No gol já deu ruim, no gol já deu ruim. Epa, epa, epa. Gerrer não é o melhor dos melhores, mas já é melhor que o Stones, né. E aí a zaga tá mais ou menos, hein. Não tá aquelas coisas, não. Ó, veio mais um zagueiro aqui interessante. O japonês. Vai ser ele, cara. Vou pegar esse japa aqui. Não tem jeito. Opa, tem o Delete. Calma, calma, calma. Tem o Delete que joga na zaga, então vai ser o Delete. Agora temos David Neres. E o David Neres é bola. Joga na ponta direita. Talvez ele vai ser o nosso ponta direita. Mas, cara, precisamos de um meio campo central ainda. Um goleiro, pelo menos. Ó o cross. Esse cross não é ruim não, tá. Esse cross aqui não é ruim. 5 barra 5. Tem um ritmo interessante. Tem ali condução, passe, finalização. Tem tudo. Tudo que a gente precisa. Pronto. Ai, a Oran. Boa, moleque. Também tem Gabriel Jesus. Mas, ó, a Oran aqui é correria pura. E aí, velho. Quem vai perder a vaga vai ser o Baile. Mas deixa o Baile lá por causa do entrosamento por enquanto. E seguimos, hein. Raspadori. Também um jogador interessante. Pode fazer um meiuca pra gente. Lado esquerdo. Vai entrar pro time. Cara, eu precisava de um goleiro mesmo, gente. Um goleiro aqui, eu acho que já dá pra encarar legal. Mas não vem goleiro. Uh, o Plata é bola. O Plata é bom demais. O Plata é bom demais. Tem um Angelinho também, mas não joga na zaga. Não adianta. O Zacaria é só volante. Ou meio campo central. Não, mas a gente tá bem ali. E o Cobel. Agora que eu vi o goleiro. Putz. É. Vamos garantir o goleiro, vai. Vamos garantir o goleiro. Quase que eu passo o batido e não vejo ele. Hum... Olha quem apareceu aqui. Esse cara é bola demais. Também tem o De Bruyne, cara. Mas eu vou confiar na minha meiuca. Eu vou pegar o Mané. Prefiro pegar o Mané. E aí, velho. Darwin Nunes vai pegar o banco, tá? Porque olha só. O Mané perde na velocidade. Empata na finalização. Mas ganha no passe, ganha na condução, ganha na defesa e perde no físico. São boas cartinhas, tá? A gente pode trocar até os dois aí durante o jogo. Rapaz do céu. Começou. Nossa, Matalos. Ó. Eu não tinha testado o Matalos aniversário ainda, hein? Pelo que eu lembro, não, hein? Rapaz do céu. Joga até de zagueiro. Aí, mano, olha ali. Quase tudo acima de 90. Esse cara aqui é muito apelão, velho. Também tem outras cartinhas interessantes, mas o Matalos vai roubar a vaga do Kross. Aí, Kross. Foi mal, velho. O Epp acabou pra fazer draft, hein? Olha isso, mano. Chove opções. Spinazzola. Joga de lateral esquerdo. Não. Se fosse zagueiro, até botaria ele. Tem o De Bruyne normal e tem o Lucas Moura. Como o Lucas Moura já fez história aqui no canal? Vem pra cá, carequinha. E fechamos com outros bons jogadores. O Black. O Black. Muito bom. Fechou. Rapaz do céu. Olha só nas opções do banco, tá? A gente tá bem. Treinador, vamos pegar aqui. Quem será o nosso treinador, né? Vamos descobrir agora. Pô, qualquer um. Ninguém deu entrosamento. Vou pegar o Coldé, então. E aí, o nosso resumão com Garrincha matar os Uben Dias. A gente vai fazer uma mudança só no decorrer do jogo, no início da partida, na verdade. Vai sair o Baile lá pela direita e vai entrar o Aya Oran, acredito eu. E a zaga, por enquanto, a gente vai assim. Se eu ver que os caras não estão lidando bem, aí eu vou botar o Delete no lugar de alguém ali. Provavelmente no King ou no Kerrer. Rapaz do céu. É aquela coisa, né? O draft tá pelão. Tá pelão pra todo mundo. Então a gente pega uns oponentes aqui também com os times excelentes. Ó, o Baile já vai lá pro banco. Baile, vai lá, Aya Oran. Faz a boa pra gente. Pô, passou o Martinelli aqui, ó. Vou jogar. Ah, passe foi fraco. O Martinelli. Quase ganhou o Zanetti. Passa, 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 Garrincha. Boa bola. Mané. Nossa, ia ser gol, velho. Intercepta a bola no ataque. Boa jogada. Aqui. O Oxe. Não tem zaça. Saiu mal. Mané brigou. Toca errado. Esse é o perigo dessa tática. Tá vendo, ó. O zagueiro já tava aqui no meio campo. Porque, mano, não tem lateral, né? E os caras que jogam aqui, jogam bem ofensivo. Boa arrancada. Jairzinho brabo. Jairzinho na velocidade. Tocou atrás. Boa. Vai. Nossa, mano, de novo. Eu corto e a bola fica com ele. Vocês viram. Vai. Nossa. Como, gente? Como? O cara só chuta. Aí, o que o jogador faz? Manda pra fora. Os caras vêm tocando. Boa, Belly. Boa jogada. Passe interceptado. Boa jogada. Isso. Acho que ele... Ai, cara. A gente não tá encaixando o ataque, né? A gente já chegou várias vezes bem. A gente não tá encaixando... Caramba, que bicho corajoso, mano. Boa jogada. Firerush. Boa jogada. Quase, quase, quase. Ai. Olha isso, mano. Toda hora a gente recupera, vai. Martinelli. Uh. Golaço do Martinelli, mano. Que golaço do Martinelli, velho. 1x0. Martinelli de novo. Tá jogando muito. Gabriel Martinelli recebe. Boa bola. Mané recebe. Ai, Mané. Corta o passe. Vem. Bola rápida. Ó o David ganhou da velocidade. Nossa, quase. Era um gol pra empatar o jogo e começar a pensar... De novo, hein? Boa. O Black tá salvando ali. Ai, a orante. Tô. O rush. Quase chegou. O cara evitou o escanteio de uma maneira, hein? Vou te contar. Ó o Ashley Cole bateu. Meu Deus, voltou pra ele de novo. Três vezes. Galera, vai sair o rush. Tá? Vamos botar o Darwin Nunes na frente pra gente ter mais velocidade. Ó o Mané. Escapou bem. Tocou no Beller. Isso, Beller. Agora não perdeu. Agora não perdeu. Mas por que desistiu? Tinha tempo ainda de jogo, hein? Ok. Time bom, hein? Rush. Rapaz. Nossa, quase que o rush chegou, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quase. Descem, ganham o campo. Boa bola. 1x0. Rush marcou. Golaço. Ele saiu na linha do pendimento, mas saiu errado. Vocês viram, né? Vai, 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 vai. Hum, golaço no cantinho. Tudo igual. Caiá o Oran, botou na frente. Boa. Solta o pé. Ah, defesaça, mano. Cabeçada de novo. Hum, sobeu pra ele. Que perigo, hein? Rapaz, agora achou aqui. Boa. Boa bola. Boa bola. Oxe. Defendeu. Que isso. Que defesa, mano. Que defesa foi essa, mano. Magnífico. Bora, bora. Bora, galera. Poxa, mas o cara mexeu o goleiro. Eu chutei onde ele mexeu. Eu fui também te contar, né? Viajei total agora, mano. Eu vi o goleiro mexendo e chutei lá no canto porque ele mexeu o goleiro. Quem não faz, leva. E o FIFA não perdoa, né? Hum. Golaço. Embapê de novo. 3 a 1. É. Aqueles gols perdidos estão custando caro. Nossa, pensei que o juiz era meu jogador. Não sei por quê. Foi jogado. Que chance pra fazer. Pegou. Ai, mano, não, não. Mentiroso demais o jogo também, velho. É, rapaziada. Os gols perdidos fizeram falta demais. É uma pena, cara. A gente teve a chance. Não fiz. Eu perdi um gol na cara. E depois daquele gol na cara que eu perdi, ele vai lá, vira e faz o terceiro. Foi um jogão. O cara jogava muita bola também. Mas a gente segue aquele gostinho que dava. Tanto é que a gente teve mais finalização. 9 contra 7. Foi bem disputado o jogo. Inclusive, ali o poste de bola foi bem parelha também. Mas tem todas, a gente ganha. É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.